Bom dia, irmãos. Por aqui, Claudino, passando e pedindo a Jesus, por todos nós, que Jesus nos cure, Jesus nos abençoe, Jesus nos dê saúde, que Jesus afasta de todos nós, do mundo inteiro, esse tal de corona. Leva para as ondas do mar sagrado, Jesus. Que Jesus nos dê paz em nossa vida, nos dê amor em nosso coração, que Jesus nos ensinemos a perdoar, que Jesus nos façamos uma pessoa humilde. É difícil perdoar? É muito difícil. Mas não é impossível. Você vai dizer, mas você sabe, Claudino, o que foi que fulano de tal fez comigo? Para Jesus não interessa. Ele quer que você perdoe. Não interessa o que fulano fez, deixa ele fazer com você. Para Jesus, você tem que perdoar. Porque você quer ser perdoado. E para você ir falar com Jesus pedindo perdão, tem que aqui estar limpo. tem que seu coração estar limpo. Se você for falar com Jesus, pedir perdão pelo que você fez alguma coisa, se tiver com mágoa no seu coração, com ira, com ódio, com orgulho, perder seu tempo lá falando com ele, ele não está nem aí. Vai com seu coração limpo. E lembrando, hoje, você já agradeceu a Jesus por esse dia maravilhoso que você recebeu hoje? Que nós recebemos? Agradeça. Se não agradeceu a Jesus, agradeça por esse maravilhoso dia que estão recebendo. Um dia com sol brilhoso, brilhante. Nós com saúde. Agradeça a Jesus. agradeça muito. Bota o joelho no chão e agradeça a Jesus por esse maravilhoso dia que ele está dando a nós, por essa oportunidade. Lembre-se, tem tanta gente que quer estar no seu canto, tem tanta gente que está na UTI, tanta gente entubada, tanta gente doente no leito de uma cama, sem saber se vai sair. E nós estamos aqui. Estamos na quarentena, mas estamos em casa, estamos conversando, brincando, mas estamos sabios. Então vamos agradecer. Vamos botar o joelho no chão e dizer, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Porque quanto mais você agradece a Jesus, mais coisas boas vêm para você. Quanto mais você diz, obrigado, Jesus, vem coisa boa para você. Então, pense. Nós estamos aqui, recebemos mais um maravilhoso dia do nosso irmão Jesus. Lembre-se que tem milhares que querem estar no seu canto. dinheiro. Você vê que a sua vida é uma vida ruim, é nada. Ruim é para aqueles que já morreram, que estão passando fome, estão no leito da UTI, não sabe se vai sair. Tem aqueles que hoje queriam ter ao menos um pão hoje para ele comer. E nós, graças a todos os dias, estamos tomando café, almoçando, jantando e lanchando. Lembre-se disso. E quando lembrar, cada vez que lembrar, diga, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é tudo. E aproveitando, vamos pedir a ele, a Jesus, pelos nossos irmãos que estão necessitando da cura. Doutor Inavan, a curosa está em casa, graças a Deus. Mas o coronel Humberto, o coronel subtenente Fernando, Sargento Marcos Ulisse, Cabo Filho, Cabo Maurício, Cabo Nuno, todos aqui em Mossoró. Sargento Márcio, em Caraúba, Sargento Vieira, em Rodolfo Fernandes, Sargento Wagner, em Areia, ali se recuperando de uma cirurgia. Cabo Ildebrando, em Rafael Fernandes, Cabo Calvalcante, em Parelhos. Major Medeiros, em Panamirim. E que Jesus dê um conforto à família de Iris, irmão de Ildebrando, e dê um conforto também, Jesus. Acolha ontem o irmão nosso, o Cabo Pereira, que faleceu ontem, e que Jesus dê um conforto à família dele também. Obrigado, Jesus, porque Jesus é bom. E você que viu esse vídeo, se gostou, curta. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Obrigado, Jesus. Obrigado.